Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bosno Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a instalar o ambiente de desenvolvimento NetBeans no Linux Ubuntu e derivados Bom, o site oficial do NetBeans é o netbeans.org e esse que você está vendo na tela e aqui você pode encontrar muita informação a respeito deste IDE incluindo links para download, alguns screencasts em inglês e muita outra informação aqui em cima O NetBeans é um IDE gratuito, de código aberto, para desenvolvedores o qual permite construir com rapidez e facilidade aplicações para mobile, para web, por exemplo usando uma vasta gama de linguagens que inclui, como diz aqui, HTML5, HP, C, C++ e claro, a linguagem Java, que é a linguagem principal O próprio IDE do NetBeans é escrito em Java E essa IDE vai rodar em Windows, MacOS, 10 e claro, no Linux Na verdade, roda em qualquer sistema que suporte uma JVM compatível o Java Virtual Machine A gente vai instalar a versão mais recente do NetBeans que é a versão, como você vê aqui em cima, 8.0 Foi lançada em março deste ano, 2014 Bom, vamos aos procedimentos então Em primeiro lugar, vamos abrir o terminal lá no Linux Então, deixa eu sair aqui desta janelinha do navegador E entrar aqui no meu Linux Vou utilizar o Linux Ubuntu para isso Então, meu primeiro passo, abrir o terminal Bom, primeiramente a gente vai instalar o JDK, o Java Development Kit Versão 8 Porque o NetBeans requer que o JDK esteja instalado na máquina Então, os comandinhos são estes daqui A gente vai começar adicionando um repositório sudo addapt repository Você já conhece este comando E o ppa que a gente vai adicionar É o WebAPD8TIN WebAPD8TIN Barra Java Então, a letra em A Beleza? Não se preocupe com os comandos Porque eu vou deixar estes comandos todos aqui nos comentários do vídeo logo abaixo Para você simplesmente copiar e colar Ok? Então, Enter Coloco minha senha Beleza? Aguardo um pouquinho Pressione Enter para continuar Enter Aí ele vai ter as chaves GPG Importar Beleza Adicionamos o repositório Vou limpar a tela E agora o bom e velho apt-get-update Deixa ele atualizar a lista de pacotes Isso aqui é rapidinho E logo na sequência a gente instala O Java 8 O JDK 8 Mais um pouquinho Beleza? Atualizada a lista de pacotes Limpo a tela E agora apt-get-install-oracle-java8-installer Que é o instalador do Java 8 Então, dou um OK Aliás, um Enter Você quer continuar? Sim Veja que ele vai baixar um arquivo minúsculo Mas esse ainda não é o JDK É o instalador do JDK Então, digito S de sim Pressiono Enter Agora aguardo o download dos pacotes E ele já vai Vai executar A configuração do Java 8 Então tá aí Apareceu um acordo de licença Para você aceitar Ele diz que você deve Concordar com a licença disponível Aí nesse site Java.com.br License Se quiser usar o Oracle ou o JDK Então eu vou aceitar Pressiono Enter Você aceita Os termos da licença De código binário da Oracle? Tem que aceitar também Então eu vou em sim Enter de novo E agora É só aguardar um pouquinho Depois que a gente tiver instalado O Java aqui na máquina A gente dá uma verificada Se ele foi instalado corretamente E no próximo passo Passo 2 A gente vai instalar o NetBeans em si Bom, ele está baixando aqui o arquivo São, como você vê aqui na tela 152 megabytes Então ele vai demorar uns instantezinhos Para baixar Enquanto ele baixa Eu vou pausar um pouquinho o vídeo E assim que finalizar O download E a instalação do Java Eu volto para a gente continuar Ok, pessoal Então finalizou aqui O download E a instalação Ele disse até que o Plugin Oracle.jr8 Foi instalado Vou limpar a minha tela Você pode até emitir o comando Java-version Se quiser Aí ele vai te mostrar aqui As versões Dos softwares instalados Beleza Vamos limpar aqui E agora o próximo passo É baixar o instalador do NetBeans No caso do NetBeans A gente pode escolher Um pacote ideia específico Para uma linguagem Que a gente deseja usar Ou a gente pode baixar Todos os pacotes Exponíveis para todas as linguagens Nesse vídeo Nesse vídeo Eu vou baixar todos os pacotes Completão Eu vou baixar aqui pelo terminal mesmo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar na minha pastinha De downloads Beleza E vou emitir o comando Wget Para baixar O pacotinho do NetBeans Então é o HTTP Dois pontos Barra Barra E lá no site Download.net Download.netbeans.org Barra NetBeans Eu estou digitando direitinho NetBeans Barra Versão 8.0 Barra Final Barra Bundles Pacotões Bundles Barra NetBeans Tracinho 8.0 Tracinho E agora Linux .sh Porque é a versão para Linux Que eu vou baixar Tá Então agora é só dar um Enter E aguardar O download Ele vai baixar Deixa eu ver Esse aqui é maior ainda 203 MB Tá Então vai demorar também um pouquinho Para baixar esse pacote Apesar da rede aqui estar Relativamente rápido 1.23 MB Por segundo Ele diz que vai demorar Uns 2 minutos e meio Aproximadamente Então durante esses 2 minutos e meio Eu vou pausar um pouquinho o vídeo E assim finalizar O download Do pacote Eu volto para fazer A instalação Do NetBeans Beleza pessoal Finalizou aqui O meu download NetBeans 8.0 Linux.sh Salve Aproximadamente 200 MB Bom Então deixa eu limpar A minha tela Agora a gente vai fazer o seguinte Vou dar um ls Tá lá meu NetBeans Aliás eu vou dar um ls Menos l Para você ver que se trata De um arquivo comum Mas veja que ele tem A extensão .sh Tá Isso aqui é um scriptzinho De instalação Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar permissão de execução Para ele Para poder Instalar o programa Para dar permissão de execução A gente vai fazer assim chmod Mais X E aí o nome do pacote NetBeans 8.0 Linux.sh Beleza? Enter Do outro ls Menos l Agora veja que ele ficou verdinho Aqui no terminal E apareceu o x Zinho Nas permissões Agora está prontinho Para ser executado Então para executar Deixa eu limpar a tela A gente vai fazer assim .barra E o nome Do script NetBeans 8.0 Linux.sh Enter E agora Vai começar a brincadeira Veja que logo de cara Ele procura um jvm No sistema Então se você não tiver Instalado O Java Virtual Machine Anteriormente O NetBeans Não instala Olha que legal Abriu O instalador Vamos aguardar um pouquinho Tela de boas vindas Bom, ele vai instalar o NetBeans Com esses pacotes E runtimes Então você vai ter tudo isso O IDEBASE Os Javas SE, E e ME HTML5 CC++ Groovy PHP E outras funcionalidades Sob demanda Ele vai ocupar No final das contas 696.4 MB De espaço Se você quiser Você pode escolher Os pacotes que serão instalados Clicando aqui em Personalizar Você pode escolher Marcando ou desmarcando As caixinhas aqui Veja que dá para acrescentar O Apache Tomcat Se você quiser Bom, eu vou cancelar aqui Porque eu vou instalar todo mundo Então eu vou simplesmente Clicar em Próximo Agora a gente vai aceitar Os termos do contrato De licença Tá Então dá um clique na caixinha Ele ativa o botão próximo Clica em próximo de novo Vou aceitar os termos Do contrato de licença Do JUnit Dá um framework Para teste Da unidade Java Clico em próximo Aqui o local de instalação Dos IDS NetBeans Ele vai criar Esse diretório NetBeans 8.0 Dentro do meu home Tá E o JDK dele Tá nesse diretório aqui O SR-LIB JVM Java 8.0 Eu vou aceitar o padrão Vou simplesmente Clicar em próximo Aí ele pergunta Onde vai instalar o GlassFish E o JDK Para servidor de aplicações GlassFish Próximo Agora eu vou deixar marcado Para ele verificar As atualizações Assim ele pode verificar Automaticamente Atualizações Dos plugins instalados E vou clicar em instalar Para começar a instalação Do NetBeans Então tá lá Instalando E agora é só a gente Aguardar Tá A gente vai aguardar Alguns instantes Enquanto ele faz A instalação Do IDEBASE De todos aqueles pacotes Que nós selecionamos Não deve demorar muito E no final Desse processo aqui A gente vai ter O NetBeans Prontinho Para ser utilizado Para desenvolvimento Aqui no nosso Computador Linux Beleza? Bom, enquanto ele vai instalando Eu vou pausar de novo O vídeo mais um pouquinho Para a gente não perder tempo E assim que terminar A instalação Eu volto Bom pessoal Tá quase no finzinho aqui Concluindo a instalação Do NetBeans IDE Verificando atualizações E instalação Da biblioteca JUnit Quase no finzinho E a gente já vai testar O NetBeans Para abrir o NetBeans É bastante simples É só ir lá no Dash Escrever lá NetBeans E clicar no ícone Para abri-lo Beleza pessoal Então instalação Concluída com êxito Vou simplesmente Clicar em finalizar Tá prontinho A instalação Vou fechar o terminal E agora Olha só Ele até criou um atalho Aqui na área de trabalho Para mim NetBeans IDE 8.0 Vamos clicar então nele Para abrir a interface De NetBeans E verificar se ela está Funcionando Corretamente Então vamos aguardar um pouquinho Enquanto ele abre O aplicativo Opa Beleza Tá abrindo NetBeans IDE 8.0 Mais um pouquinho Vamos lá Perfeito Olha aí Quem é que apareceu Tá o NetBeans Para a gente Tá instalado com sucesso Aí você pode Você tem as demonstrações Tutoriais Demonstrações em destaque Meu NetBeans Novidades Pode instalar plugins Etc 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 Tem menuzinho Para você criar Seu novo projeto Novo arquivo E assim por diante Agora é só começar A desenvolver Utilizando NetBeans Para Linux Bom É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Nos próximos vídeos Falaremos mais Sobre outros pacotes Interessantes Para Linux Ubuntu E também Para desenvolvimento De sistemas Enquanto isso Aproveite para se inscrever Aqui no canal Da Boson Treinamentos E também para visitar O nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado E até a próxima E até a próxima